Bom galera, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o item que voltou, certo? Que foi a Marcha de Dramin. A Marcha de Dramin é um item, vamos dizer, lendário, né? Ele vem na atualização aí 1.16, que foi lançado dia 20 de dezembro. A Marcha de Dramin sempre foi um item fácil de obter. Como é que a gente obteve a Marcha de Dramin? A Marcha de Dramin era só você jogar as lutas na Guerra de Facção que o jogo ia dropando. Ou seja, em menos de um mês, eu acho. Até uma semana, se você jogasse direto, você conseguia botá-la no X. Era um item bastante legal, só que acho que a partir da 1.21, que foi ano passado, na atualização de Halloween, acho que dia 16 de outubro, foi removida do jogo. E ela ficou trancafiada em baús aí até agora. E depois das pessoas pedirem muito pelo retorno dela, ela acabou voltando. Só que, digamos, de uma forma não tão agradável. Bom, vamos lá. A Marcha de Dramin retornou hoje, oficialmente. Vamos lá, como é que funciona pra gente ganhar ela? Você vem aqui, ó. Ela funciona basicamente com a mesma chance de porcentagem do personagem de amante. Aqui, ó, em lenda, né, 15% de chance. Então, a partir de Candidato 3, você já tem 15% de chance de ganhar a máscara. Candidato 3, ou acima, 15% de chance. Agora, de Candidato 2 até Combatente de Elite, você tem 7% de chance, beleza? E, Combatente 3 e 2, você tem 1% de chance. Então, essas são as porcentagens aí da máscara. Galera, eu recomendo vocês jogar Guerra de Facção pra tentar pegar 15%, até porque esse equipamento provavelmente não vai ficar pra sempre. Vão tirar, porque eles são, né, Dramin é assim. Ela gosta de estragar as coisas. Eu achei ridículo já botar no sistema de apostas, né? Mas, como sempre, né, Cassino Combate reinando no jogo. Porque agora tudo envolve apostar. E aqui tá, no caso, a... o Inbox. A Marcha de Dramin está de volta. Jogue por tempo limitado. As temporadas das guerras de facções para uma última chance de ganhar esse equipamento. Última chance, ó. Raro. A recompensa é uma adição às chances de obter escópio e sub-zermicar 11 diamante como recompensa. Então, jogue o máximo que você puder, galera. Infelizmente, ainda não sabemos até quando vai durar. É... Espero que dê pra botar no X. Você vai precisar de quê? 11 temporadas pra botar no X. Porque você precisa desbloquear mais 10 cópias, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Já tem no X, né, porque era muito fácil obter. É um equipamento épico. Vem aqui, é uma armadura. Uma coisa, o que é que tem nessa armadura que é tão raro? Aqui, ó. 15% de aumento da avaliação da batalha de facções. No caso, isso foi uma péssima da redução. Mas, é os 15... Você ganha 15% a mais de pontos. Por exemplo, numa batalha normal, você ganha 5 mil pontos. Equipada com a máscara no X, você vai passar a ganhar 5.750. Numa batalha fatal, você leva 38 mil pontos sem máscara. E, com máscara, você leva aí, na fusão X, 43.700. Então, é uma diferença absurda. Então, por isso que eu tô falando pra vocês focarem em pegar candidato 3 ou acima. Além disso, ela aumenta a resistência ao golpe letal, né? Então, você vai ter 30% a menos de chance de não tomar hit letal. Então, no caso, serve contra o Liu Kang Brador Sombrio, o Scorpion Mika11, os aliados do Scorpion Mika11 quando estiverem com ele, Fred Kruger Pesadelo e a Tanya Kobujut. São personagens que têm dano letal. Todos os outros personagens têm, no caso, né? Mas é pela prova de força. Mas estamos falando aqui nos principais, né? Que têm essa habilidade. Você sofre 20% de menos de dano no ataque básico. E você também reduz a chance de acertar o crítico do oponente em 30%. Se você combinar isso aqui com o colete militar no X, a redução de crítico do oponente, chance de crítico, cai em 80%. Então, bastante interessante. Bom, esse aqui é o equipamento que você vai obter, né? Começa a partir da próxima temporada. Então, galera, eu recomendo você jogar, jogar e jogar, porque a Netherrealm vai tirar isso aqui. Eu já achei ridículo eles botarem o pacote, né? Como sempre, esse jogo não é mais um jogo de luta, né? É um jogo de tudo que envolve é na aposta, infelizmente. Mas espero que vocês tenham sorte e consigam essa aqui, porque ajuda demais o iniciante aí. Então, espero que você jogue o máximo e tente pegar candidato 3, né? Eu falei, candidato 3, você tem 15% de chance de ganhar a máscara. E as outras, no caso, 7% e 1%. Então, a melhor coisa a se fazer é jogar. Agora, a outra pergunta que eu vou fazer. Quando é que vai estar disponível ter essa máscara? Eu não sei, porque a Netherrealm não se pronunciou. Mas, então, aproveitem logo pra jogar isso aqui. Porque, infelizmente, é a última vez, como tá dizendo no inbox. Espero que não seja, mas a Netherrealm é meio maluca. Mas, enfim. Bom, galera, deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse equipamento. E também, deixa aí se você tem ou não. Então, comece a jogar guerra de facção, como nunca jogou antes. Certo, galera? Então é isso. Mais um vídeo informativo pra vocês. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!